Fala família do canal AraraBanhoTV, tudo bem com vocês galera? Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo muito bacana, muito interessante para vocês Então antes de tudo já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhecer aí Para ajudar nosso canal a crescer galera, que vem novidade boa por aí E se vocês estão se perguntando aí sobre esses filhotinhos aqui Esses filhotinhos aqui são os da cruza do Tri Russo com a Arlequina galera Então se você quer saber tudinho sobre eles aqui, não sai do vídeo Enquanto você curte o nosso vídeo aí, eu vou chamar a vinheta rapidinho e a gente já volta aí Então rapaziada, estou com essas duas criaturas aqui São os dois filhotinhos que estão disponíveis aí da cruza do Tri Russo e da Arlequina Essa daqui é uma feminha galera, tricolor blue né, tri blue conhecida aí Cadelinha muito compacta, muito linda, já está com dois meses de idade e está desse tamanzinho Olha só, com uma mão eu pego ela, a cadelinha é muito compacta E igualmente o irmão dela, que é um machinho tricolor black galera Um tri black aqui também ó, no mesmo jeito Olha isso daqui, o tamanho dessa pança Cachorro que parece que vai desenvolver uma cabeça muito grande Cachorro tem tudo aí para ser um excelente cão galera E vou falar uma coisa bastante Que tem sido bastante me perguntado aí sobre esses filhotes Muitas das vezes o pessoal vem me perguntando aí sobre filhote micro Ah Roger, eu estou querendo um filhotinho micro Eu vi você postando a foto de uns cachorrinhos aqui Mas eu moro em um apartamento, eu preciso de um cachorrinho micro Primeiro a gente tem que entender o que é um cão micro né galera E saber a nossa real necessidade O cão micro aí, para ele ser considerado micro Ele tem que estar abaixo de 33 centímetros de cernilha Para quem não conhece, vai saber né A cernilha é da altura da pata, de onde o cachorro pisa Até aqui no comecinho do pescoço dele Então esse espaço aqui da pata até o começo do pescoço dele aqui Ele na fase adulta, após 12 meses de idade Tem que estar na faixa de 33 centímetros de altura Se passar disso daí, o cão já não é considerado micro Então o que eu vou explicar para vocês Isso daqui é uma questão bastante técnica Bastante para criador, bastante para quem tem um projeto Se o seu caso é apenas porque você mora em um apartamento Você precisa de um cão pequeno Não necessariamente um cão micro Entendeu? Porque se você for querer adquirir um cão Com 100% de certeza que ele vai se tornar micro Ele tem que ter o tataravô micro Bisavô micro Avô micro E os pais tem que ser micro Aí sim o criador consegue te vender com 100% de certeza Que aquele cãozinho ali Não vai passar dos 33 centímetros de altura E um cão Com essa hereditariedade aí galera Vai ser um cãozinho caro Vai ser um cão que dificilmente para pet Você vai querer pagar o preço Que é o preço de uma genética de um cão assim São cães para lá de 8 mil Bota aí no barato 8 mil Talvez tu possa até encontrar algum caso De algum cão mais barato Que isso Mas o comum aí é na faixa de 8 mil reais Um cão com toda essa certeza que vai ser micro Isso eu botando aí por baixo Porque se tu for procurar aí bem Vai ter cães na faixa de 15, 20, 25 mil aí para lá Então para você ter um cão desse como pet É um investimento muito alto A menos que você queira muito, muito, muito Agora vamos dizer Um cão com 33 centímetros e meio Um cão com 34 centímetros Ele não é considerado micro mais Mas é um cachorro que ele é considerado pequeno Então com certeza um cão de 34 Acredito até um cão de 35 centímetros de cerneira Você consegue ter ele num espaço pequeno Então falando nisso daqui O bichinho já está quase dormindo aqui Então falando nesse assunto galera O que eu quero falar para vocês Esses filhotes que eu estou aqui São filhotes que vão ficar bastante pequenos O pai dele tem aliás O pai dele tem na faixa de 36 centímetros de altura A mãe tem 35, 34 e meio por aí Então são cães que tem avós que foram micro Um avô parte de mãe Ou pai aliás Da mãe dele O avô desse cachorrinho aqui é micro E a mãe do tri russo O avô parte de pai Também é micro Então são cães que eu estou buscando um projeto micro Buscando um projeto para mim diminuir Com certeza ele vai ficar ou na altura do tri russo Ou menor Entendeu? Então são cães que dá para você ter num espaço pequeno Dá para ter em um apartamento de 100 metros quadrados tranquilamente Galera Então vale a gente estar falando um pouquinho sobre isso daí Porque são cães que vai ser mais barato Essa feminha aqui está no valor de 6 mil E esse machinho aqui está no valor de 5 mil São cães que você vai pagar um valor um pouco mais acessível E vai ter um cão que vai dar para te agradar dentro de casa E contando Olha o outro fazendo bagunça Tem uma outra ali que está embaixo Ele estava mordendo um fio E falando nisso São cães que são tricolores Então se você for adquirir um cão micro tricolor Sai daquele valor de 7 mil que eu te falei Vai para lá para os 10 O mínimo aí Então já vai pagar um pouquinho mais caro Então galera Eu venho aqui para tirar um pouquinho de dúvida Porque a questão de micro é uma questão muito técnica É uma questão mais para quem foca em uma criação Quem foca em um padrão Agora para quem quer um pet Quem está preocupado com o espaço que vai ter dentro de casa Com o tamanho que vai ficar Eu acredito que não precisa ser um cão micro Precisa ser um cão pequeno Então é isso aí Falar que está disponível esses dois filhotinhos aqui São muito lindos São super agitados Isso é a coisa que é mais legal Toda hora ele está com você Toda hora vocês tem que brigar com eles E outra coisa também bastante legal galera Que a gente está ainda com um casal da cruza do Major Com a Colômbia Que é do projeto American Boyle Raiz Aí sim já é um cãozinho um pouquinho maior Um cão que precisa de espaço Acredito que para você ter ele dentro de um apartamento de 100 metros Vai depender muito da educação que você vai dar para ele Não que seja impossível não Porque tem pessoal que tem Golden Aqui é labrador Cães assim grandes Num apartamento Um cão de 37, 38 centímetros Dá para proteger tranquilamente aí também Mas são cães um pouquinho mais ativos Bem mais agitados que esses daqui Então tem esses filhotes aí disponíveis Tem essa garotada Está chegando mais duas linhadas do Major Top galera Que foi de uma cobertura aí Que a gente fez uma parceria Vai vir dois filhotes aí Na verdade dois não Vai vir quatro filhotes Só que um desses aí Eu vou fazer um sorteio para vocês galera Então se vocês querem esse sorteio aí Que a gente abra esse sorteio aí Deixe bastante like aí Eu quero ver o comentário de vocês Quem assistiu o vídeo aí E comentar aí A gente vai ser um incentivo Para a gente abrir esse sorteio logo E vai lá na nossa página do Instagram Para você não perder Que a hora que a gente postar Vai ser rápido o sorteio Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Se inscreve no nosso canal O que vocês acharam Desses filhotinhos aí Se tiver algum interessado Nesses filhotinhos Pode chamar a gente A hora que for Que a gente está sempre disposto A atender vocês Beleza? Tamo junto Forte abraço É nóis Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.